Então vamos lá, vamos entender o funcionamento da turbina de acordo com a termodinâmica, tá? Então tem um caso aqui que diz o seguinte, a turbina vai receber vapor d'água a 2 MPa e 400 graus. Vai descarregar esse vapor agora com uma temperatura de 35 graus e o título vai cair para 95%. Então ela vai sair da condição de vapor saturado, ou melhor, vapor superaquecido, porque está definido aqui como 2 MPa e 400 graus. E vai voltar para dentro da curva com 95% de título. Quer saber qual o trabalho disponível no eixo da turbina por unidade de massa de vapor admitido? Então o que você tem que fazer de início é marcar quem é a entrada, quem é a saída, o que você tem da entrada e o que você tem da saída. Então aqui eu já marquei 2 MPa e 400 graus na entrada e uma saída com título de 0,95, uma temperatura de 35 graus. Já na sequência que você fez isso, você vai construir um gráfico parecido com esse, tá? Então aqui, ó, o ponto que eu estou analisando, eu estou considerando que esse vapor aí, ele está na condição de vapor saturado, mesmo tendo as duas grandezas aqui, com 2 MPa e 400 graus. Depois eu vou buscar na tabela de vapor superaquecido qual o valor de entalpia disso daqui, tá? E aí ele vai sair, aqui no ponto 2, ele vai sair com título de 0,95 e 35 graus. Então o que eu fiz aqui? Eu montei um gráfico TS, então o gráfico da temperatura em função da entropia, né? 400 graus 2 MPa seria o ponto 1, que seria o ponto de entrada, 35 graus com título de 0,95. Pode ver que está dentro da curva aqui, né? Esse processo dentro da turbina, por ela ter uma condição ideal, é considerado como um processo adiabático. Por quê? Não tem troca de calor na turbina. E além disso, ela é reversível. Por que ela é reversível? Porque ela é isoentrópica, ela não tem mudança da entropia entre a entrada e a saída. O que mais a gente vai desconsiderar? Vai desconsiderar que, entre esses dois pontos, a energia potencial é muito pequena, então a avaliação de energia aí vai ser desprezível, e também a avaliação de energia cinética é desprezível, mesmo que tenham pequenas diferenças de velocidade entre a entrada e a saída. Então a gente vai considerar a avaliação de energia cinética aqui também desprezível. E além disso, a gente vai ter que considerar isso aí o quê? Um regime permanente. Se é um regime permanente, a vazão em massa que eu tenho na entrada vai ser igual à vazão em massa que eu tenho na saída. E aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos aplicar a primeira lei da termodinâmica para o volume de controle em regime permanente. Que seria o quê? Fazer uma análise entre o ponto 1 e o ponto 2. Bom, agora nós vamos lá para a tabela. Então, como já está definido o que você tem na entrada e o que você tem na saída, nós vamos lá na tabela. Eu estou usando aqui o livro do Van Willen, a quinta edição. Hoje já deve estar, acho que décima, sei lá, se é décima ou oitava ou nona, não importa. A tabela é a mesma, a tabela não vai mudar. Então, aqui nós vamos na tabela. Como eu tenho duas características já definidas aqui, que é a pressão e a temperatura, vou vir aqui na tabela de vapor superaquecido. Por quê? Eu tenho as duas características, eu tenho pressão e temperatura. Então, aqui na tabela, já encontrei aqui, nesse livro está na página 500. Aqui, os valores, 2 megapascal de pressão, para uma temperatura de 400 graus. Então, ela está trazendo aqui 3.247,6 quilojoules por quilograma. Então, vamos anotar aqui 3.247,6 quilojoules por quilograma. Com a saída, nós temos lá 35 graus, ele entrou na curva, ele está para dentro da curva, o título já diminuiu, já saiu da condição de saturado, está com 0,95 de título, ele não está totalmente seco. Aí, nós vamos lá na tabela, procurar na tabela em função da pressão. Então, aqui ele está dando 35 graus, ele está dando entalpia de 35 graus. Eu vou pegar as três, eu vou explicar porquê, eu vou pegar as três. Então, a entalpia do líquido, 146,66, líquido mais vapor, 2.418,6 e só de vapor, 2.565,3. Então, vamos anotar aqui quem são eles. Então, o líquido, 146,66, 2.418,6, que é o líquido mais vapor, 2.418,6 e só de vapor, 2.565,3. Todas essas unidades, todas são quilojoule por quilograma. Não esquece de anotar a unidade, senão depois você não vai conseguir resolver o problema. Bom, com isso, o que nós vamos fazer? Por que eu peguei o valor das entalpias, todas as entalpias na tabela? Peguei justamente para poder mostrar para vocês como é que vocês podem calcular o título, ou através do título, qual o valor da entalpia na saída. Por quê? Como ela tem ali uma quantidade ainda de líquido, então quer dizer que ela não vai ser 100% seca, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Você pode calcular a entalpia na saída através dessa equação. Entalpia vai ser igual a 1 menos o título, que multiplica a entalpia do líquido, mais a entalpia do vapor vezes o título. Ou a entalpia, você pega a entalpia do líquido, mais o título, vezes a entalpia do vapor mais líquido. Então, eu vou usar essa daqui. O resultado vai dar o mesmo. Então, aqui, o H é igual, o HL, que nós pegamos lá, que é 146,66, mais 0,95, que é o título, vezes a entalpia do vapor mais líquido. É 2.418,6. Então, isso aí vai dar uma entalpia de... Vou fazer a continha aqui rapidinho. Esses detalhes são extremamente importantes na hora de você poder resolver o problema. Senão, você acaba pensando que ele vai estar todo seco, ele não vai estar todo seco, né? Então, 0,95 vezes 2.418,6, mais 146,66. Isso aí vai dar 2.323,4 quilojoules por quilograma. Vocês vão observar também que em alguns livros pode aparecer alguma pequena diferença nessas entalpias, nos volumes específicos, nas entropias e tudo mais. Mas a diferença é muito pequena, tá? Então, você pode até desconsiderar essa diferença que existe. Então, agora a gente vai pegar a primeira lei, né? da termodinâmica, que eu chamo aqui de primeiro princípio, PPT. Primeiro princípio da termodinâmica, que diz o quê? Troca de calor menos o trabalho é igual à vazão em massa, ou melhor, à vazão em massa da saída, que multiplica a entalpia da saída, multiplica a velocidade da saída ao quadrado sobre 2, mais GZs. Então, a parcela referente é a energia potencial. Essa aqui é a parcela referente à energia cinética. Como eu já disse que a energia cinética vai ser desprezível, a avaliação de energia cinética é desprezível, o que eu vou fazer? Vou cortar a velocidade na saída e vou cortar o valor da velocidade da entrada. Também disse que a energia potencial pode ser desprezada, então vai ter avaliação de energia potencial, vou cancelar essa parcela, vou cancelar essa parcela. Como é regime permanente, o que vai acontecer? Regime permanente, a vazão em massa da entrada é igual à vazão em massa da saída. Aqui não tem troca de calor, porque ela é adiabática, então se ela é adiabática, essa troca de calor vai para o espaço também. Sobrou o quê? Sobrou essa condição aqui, menos W, ponto, é igual ao HS, que seria a entalpia da saída, menos a entalpia da entrada. Então, se eu olhar para o nosso diagrama, a entrada é 1, a saída é 2. Então, a entrada 1, a saída 2, vamos pegar os valores lá. A entrada está aqui, 3.247,6, saída, 2.303,4. Então, vai ficar menos W, ponto, é igual ao HS, que seria o valor do H2, que nós calculamos aqui, esse aqui é o nosso H2, 2.323,4, menos a entrada. Nossa entrada seria o 1, 3.247,6. Como eu vou ter negativo desse lado, negativo desse lado, só que essa resposta vai me dar positiva. Então, W, ponto, vai ser igual a 2.323,4, subtraindo 3.247,6. Isso aí vai dar 924,2 kJ, por quilograma. Então, percebe que fazer um balanço de energia nesses equipamentos da termodinâmica não é difícil. Você só precisa saber o que você vai ter que relacionar e como vai ter que relacionar. Eu espero que nos próximos, nos outros vídeos, pode esperar que eu vou fazer também para os outros equipamentos que são utilizados nesses ciclos termodinâmicos. E vou deixar sempre aí um resumo para vocês no Instagram, para vocês poderem acompanhar como resolver esse tipo de exercício dentro dos ciclos. Tá legal? Isso aqui pode ser utilizado tanto na disciplina de sistemas térmicos, como na disciplina de termodinâmica, como na disciplina de máquinas térmicas. Sempre você vai ter que utilizar esses casos aí. Falou? Então, até o próximo vídeo e espero que vocês tenham entendido.